Meu nome é Jovem Bento, eu sou artista visual, nasci no estado do Rio de Janeiro, cresci em Goiás. Esse ano eu tive grande satisfação de ter sido convidado pela Selma e pela Natália para produzir uma peça exclusiva para somar a composição final que elas estão projetando para mostrar a Casa de Design 2018. O ambiente em si é um ambiente em homenagem ao Evandro Mesquita, que é um carioca nato muito ligado à natureza, à música, e essa linha orgânica que eu venho desenvolvendo foi só complementada com a releitura que eu fiz dos materiais que estão sendo utilizados no ambiente. Muita madeira, um ambiente mais sóbrio, mais masculino, e o resultado final desse processo vocês podem conferir na Casa de Design desse ano. Até mais, vejo vocês lá! O tempo é bom, sujeito a amores impossíveis.